A violência de gênero na sociedade e também no âmbito da política foram temas e discurso da vereadora Cida Pedrosa durante reunião ordinária da Câmara do Recife. Uma das características mais marcantes da violência contra a mulher é sua predominância marcadamente sexual. No mundo patriarcal e machista, nossos corpos são sempre subjugados, maltratados, violentados e mortos no exercício de pura afirmação do poder masculino. Como esclarece a criminologia, não é por busca de prazer que motiva o estupro, é a necessidade de reafirmação, de subjugação da vítima, de fazê-la sentir-se anulada, um ser humano aniquilado. Não basta apenas matar, tem que aniquilar. É isso que o machismo transforma as pessoas. Mesmo na esfera política, as agressões contra mulheres quase sempre trazem um componente sexual. Culturalmente, o patriarcado e o machismo eleva nosso corpo à situação de objeto e objetificação. Nós não temos o direito ao prazer e sim única e exclusivamente a sermos subservientes e dar prazer aos homens. E é isso que nós precisamos mudar. Essa cultura machista, patriarcal, que tanto aniquila e entristece nós mulheres. Mesmo com o avanço da lei Maria da Penha, da lei da importunação sexual, da lei do feminicídio, os números são alarmantes. Nós somos o país que mais mata mulheres trans. Nós somos o país que mais mata mulheres trans.